Item 18, processos 48.550.37.2007.2, 51.43.2014.15. Determinação de providências relativas ao contrato de compra e venda de energia do CERON-DT-093-2004 da PCH-CERON-2 e vigência das providências cautelares concedidas a Eletro-Góis-SA em face de decisão da CCE em sua reunião realizada em 16 de setembro de 2014, que decidiu pelo desligamento da impugnante. Diretor-relator, Dr. Thiago Correia. A partir do pedido de impugnação em epígrafo, a diretoria deliberou em 28 de 10 de 2014 por conhecer e dar provimento ao requerimento de providências cautelares da Eletro-Góis para determinar que a CCE se abstivesse de exigir garantias financeiras ou de aplicar penalidades relativas a essas até 1 de dezembro de 2014. Nessa época, verificou-se que havia outro processo inconcluso, de número 48.500.005.37.2002, tramitando na ANEL, versando sobre a repactuação do contrato de compra e venda de energia da CERON-DT-093-2004 da PCH-CERON-2. Com os temas se afetam mutualmente, em 31 de 11 de 2014, este último processo foi a mim distribuído por conexão ao processo de impugnação. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria que já havia se manifestado por ocasião da apreciação do pedido cautelar. Trata-se o presente de analisar a questão do contrato de compra e venda da ANGEL-HE-Rondon-2 com a CERON e propor providências para que o deslinde do tema, sem deixar de considerar a questão da cautelar em vigor, na impugnação, ao desligamento do agente e vendedor pela CCE. Então, em relação ao contrato de compra e venda de energia da CERON, com a migração da CERON para o Sistema Interligado Nacional, ficou patente a necessidade de ajuste dos contratos existentes à época dos sistemas isolados. De fato, a obrigatoriedade desse ajuste consta do artigo 15 do Decreto 7.246, de 28 de julho de 2010, em verbos. Então, está colacionado aqui os artigos 15 do Decreto. Eu vou fazer o destaque, eu parava primeiro, que os contratos de suprimento existentes serão substituídos por contratos de conexão, uso de sistema de transmissão e distribuição e de compra e venda de energia elétrica, conforme a regulação da ANEL. Entre as obrigações que esses agentes ainda teriam que assumir, então, ela teria que haver adesão à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, uma adesão ao Operador Nacional do Sistema. E o paráforo quinto fala que, para que não haja prejuízo ao equilíbrio dos contratos existentes, eventuais custos dos agentes de geração associados às adequações dos contratos comerciais e à incidência de encargos, inclusive dos referentes à conexão e ao uso da rede de transmissão ou de distribuição, poderão ser considerados no custo total de geração de sistemas elétricos isolados. Então, dessa leitura se vê que a transição não é simples, ela precisa passar por adequações contratuais. Essas adequações contratuais produzem custo, a inclusão de custo gera uma alteração no equilíbrio originalmente pactuado e então há necessidade de que esses custos sejam refletidos de modo a não haver prejuízo a este equilíbrio. A consequente regulação exigida da ANEL pela lei foi estabelecida mediante a publicação da Resolução 447 de 21 de setembro de 2011, cabendo não destacar o disposto em seu artigo 6º. Os contratos em vigor denominados como contratos de suprimento, cujo objeto compreenda o consumo de energia elétrica e o uso de rede, devem ser substituídos pelos respectivos contratos de conexão, uso de compra e venda de energia elétrica, na modalidade de suprimento. Os agentes de geração e distribuição de energia elétrica deverão encaminhar em até 180 dias antes da data prevista ao contrato de concessão para entrar na operação comercial da linha de transmissão que interliga, então, o sistema isolado, cópia dos contratos de que trata o CAPT para a devida anuência da ANEL. Então, aqui a ideia era que a transição deveria ser antecipada. Então, 180 dias antes da data prevista para que a concessão e distribuição seja interligada, os contratos já adequados deveriam ser encaminhados para a anuência da ANEL. E, nesse processo, deverão ser preservadas as condições estabelecidas pelo contrato de suprimento em vigor pelo prazo de vigência ainda remanescente. Ocorre que, até o momento, a assinatura do aditivo contratual que reflete essa alteração não logrou êxito, por falta de acordo entre as contratantes eletrogós e serão, especialmente em decorrência da incerteza sobre quais custos seriam reconhecidos pela ANEL e como seria o tratamento de eventuais reduções na quantidade de energia elétrica contratada para fazer frente às perdas elétricas e aos riscos hidrológicos associados com o despacho centralizado no sistema interligado nacional. Essa falta de acordo tem impactado nas obrigações da Eletrogó junto à CCE, uma vez que a manutenção dos contratos nos termos anteriores à interligação, bem como ao não rearranjo das demais questões técnicas e comerciais, impactam nos valores devidos a títulos de aporte, garantia e liquidação financeira. O contrato é um instrumento de vontade entre as partes, que, por intermédio desse, firmam seus direitos e obrigações no limite das leis e regulamentos. Nada obstante, o regulador não pode se quedar inerte diante de uma situação de impasse como esta, vez que se trata de dois agentes de serviço público de energia, um de geração e outro de distribuição. Interessa, portanto, a ANEL que a transição ao sistema interligado nacional seja concluída e as relações reequilibradas. Nesse sentido, como se trata de uma situação nova, que poderá se tornar paradigma a outras semelhantes, tenho pessoalmente intermediado a questão e dado orientações a partes. Assim que solicitados, os agentes encaminharam a ANEL minutos de contratos para a nossa avaliação, e com base nessas propostas que passam a discorrer sobre as orientações finais para o deslinde da questão, que deverá ser dado pelos próprios envolvidos no contrato. O instrumento original era um contrato de ponta a ponta, ou seja, a vendedora se ligava diretamente ao comprador e lhe suprir a integralidade da energia gerada, até mesmo acima de sua garantia física. Com a interligação ao SIM, o sistema interligado nacional, o vendedor passou a fazer parte do mecanismo de realocação de energia, que está errado, com a exigência de que parte de sua energia produzida fosse destinada às demais usinas hidrelétricas participantes desse mecanismo. Além disso, o ponto de entrega da energia deixou de ser o município de Pimenta Bueno, onde se encontra a geração, e passou a ser o centro de gravidade do supermercado Sudeste e Centro-Oeste, com a consequente obrigação de se considerar as perdas elétricas na entrega da energia. Adicionalmente, o agente passou a ter custos com adesão à CCE, à ONS, e a incorporação dos custos de CUSD e CCD, além de outros que eventualmente possam ocorrer. Cabe ao aditivo contratual, portanto, adequar os valores de preço e as obrigações de entrega de energia elétrica, de modo a preservar as condições estabelecidas pelo contrato de suprimento original, em estrito observância ao disposto no Decreto 7.246 e na Resolução da ANEL 447. Para tanto, a primeira providência é proceder à inclusão de cláusula específica, detalhando os custos associados com adesão à CCE e à ONS, bem como aqueles associados ao CUSD, CUSD, quando couber, e ao CCD ou CCT, especificando os valores devidos e a forma de reajuste. É importante que isso fique numa cláusula à parte, exatamente por conta de haver, possivelmente, regras de reajuste distintas. Tais valores, uma vez anuídos pela ANEL, seriam, então, incorporados ao preço final da energia elétrica, conforme será demonstrado adiante. A segunda medida é reconhecer que a manutenção das condições originais de custos e de alocação de riscos seria modificada pela alteração do ponto de entrega de energia elétrica em decorrência das perdas elétricas ocorridas no sistema de transmissão e pela adoção do despacho centralizado e a inclusão da UHE no mecanismo de realocação de energia elétrica, o MRE. Com isso, para se manter o equilíbrio da receita anual equivalente do contrato, se fazem necessários ajustes de preço e quantidade conforme a fórmula baixa. Então, qual foi a fórmula que eu escolhi para poder medir esse equilíbrio contatual? Então, para uma determinada obrigação originais, a geradora esperava receber uma receita anual, que ela dependia, então, da entrega da energia, da potência disponibilizada, e essa receita foi transformada já nesse período de transição ainda não completa para a multiplicação entre o preço da energia pela sua garantia física total, como se ela tivesse vendido tudo. Então, para eu poder fazer a redução da energia em relação a perdas e um RED hidrológico, então, se o novo preço, o preço ajustado, seria igual àquela receita anual que seria obtida pela multiplicação do preço original, hora vigente, pela garantia física da usina anual expressa em megawatts hora, então, dividiria pela garantia física menos as perdas no sistema de transmissão, que seria o T, e menos o RED hidrológico reconhecido no preço ajustado. Muito embora seja preciso reconhecer que cabe ao vendedor estimar o volume de energia elétrica a ser destinado ao RED hidrológico, visto que caberá a ele arcar com os riscos e custos associados a essa decisão, entendo que deve existir um limite máximo reconhecido pela ANEL, de modo a não haver um incentivo regulatório para descontratação excessiva de energia por RED hidrológico. Se eu permitisse que qualquer volume de energia fosse descontratada, isso faria com que a energia permanecesse a mesma, no limite ele podia contratar apenas um megawatts hora e o preço seria, literalmente, abusivo, seria absurdo. Então, para evitar isso, era preciso estabelecer um limite no qual o ANEL reconheceria esse volume. Tal limite, no meu entendimento, pode ser definido com base no paralelismo com o valor de RED atribuído às cotas de energia elétrica de concessões de geração de energia elétrica prorrogada nos termos do artigo 8º do Decreto 7.805 de 2014, em 2012, 14 de setembro de 2012, o que equivaleria a 5% da garantia física total da OHAE. Esse decreto estabelece que a totalidade da garantia física vai ser alocada à distribuidora, mas que para efeitos de apuração de lastro para atendimento do mercado, se considera somente 95% da garantia física. Ou seja, de alguma forma, o poder concedente considera que 5% seria um valor justo para o RED hidrológico das distribuidoras. Então, eu proponho que a diretoria, por falta de um número melhor, adote o mesmo critério que é utilizado para as cotas de energia elétrica, que seria o RED de 5%. Assim, o valor do RED regulatório, que poderia ser reconhecido no preço, seria definido como a energia descontratada, se esta fosse menor ou igual a 5% da garantia física. Ou seria igual a 5% da garantia física, se a energia descontratada fosse maior do que esse valor de 5% da garantia física. Então, se admite que a vendedora proponha, é claro que isso é um contrato, as partes têm que aceitar, mas ela propõe um valor de RED maior do que 5%, mas isso significa que ela vai ter que ficar exposta ao mercado de curto prazo ou destinar esta energia para a contratação de energia existente. Então, de certa forma, é menos vantajoso do que permanecer. Assim, eu julgo que é criado os incentivos regulatórios para que eles cheguem ao melhor termo possível. Dessa forma, então, o preço final seria igual a esse preço da energia elétrica ajustada, mais um segundo preço, que seria igual ao somatório dos valores em reais referentes à CCE, ao NS, ao CCD e ao CUSD, dividido pelo mesmo montante de energia, que é a garantia física, menos perdas de transmissão e menos o RED hidrológico reconhecido. Cabe esclarecer que a redução do volume de energia elétrica, descontratada em razão das perdas elétricas e da necessidade de fazer frente ao risco hidrológico, ainda que montante superior ao limite reconhecido no preço da energia elétrica, pode vir a significar a imposição de exposição ao mercado de curto prazo à compradora. Neste caso, entretanto, a exposição seria considerada de natureza involuntária, observado o princípio do máximo esforço na distribuidora para a recontratação de energia necessária para atendimento ao seu mercado consumidor. No caso concreto, curiosamente, a CERON está sobrecontratada. Então, uma redução de garantia física aqui, ainda que expressiva no contrato, não faria com que a distribuidora ficasse descontratada. O problema é que existem outras geradoras em situação semelhante na concessão da CERON. Claro que elas possuem uma potência instalada menor, porque as demais são todas PCH. Mas, no momento de medir essa exposição, o que é que é involuntário ou não, não se pode fazer uma análise, caso concreto, sem olhar os demais casos. Então, é preciso primeiro que se faça o ajuste de todos os contratos de geração para verificar se houve ou não exposição involuntária. No caso de outras distribuidoras, como é o caso da Eletroac, que já está descontratada, isso seria bem mais fácil de medir. Mas a CERON, como ela está sobrecontratada atualmente, então a avaliação tem que ser sistêmica. Por outro lado, caso as partes decidam por alocar o risco hidrológico ao comprador, porque eu acho que não cabe a ANEL fazer essa escolha, o lastro a ser considerado pela ANEL para cobertura do consumo da concessionária de distribuição será correspondente ao montante de 95% da garantia física de energia e de potência da OHE Rondon 2. Então, existem duas opções. Nas duas, o preço é o mesmo, porque eu vou reconhecendo as perdas elétricas, os custos de CCC, ONS, CCD e CUSD, e um réde de 5%. Mas quem arca com risco, isso é uma decisão das partes. Quanto ao mês a partir do qual o aditivo passa a ser válido, então eu acho que também cabe às partes defini-lo, lembrando que caberá em qualquer caso um ajuste de valores nos contratos para refletir essa escolha. Então, se eles acharem que retroage a data de entrada em operação da usina, ou se retroage ao pedido da cautelar, isso é um problema entre as partes, não gera muito problema para a NEO, porque a perda ou o ganho é distribuída entre os dois, não transborda para o resto do sistema. Então, é o seguinte, ou a Ceron vai pagar a exposição na CCE ou a Eletrogóis. Então, se eles quiserem rachar isso, a forma como eles acharem não nos diz respeito. Por último, recomendo que quanto à questão de sazonalização que aparece nos contratos, essa seja definida a posteriori, fora do aditivo, mediante assento específico das contratantes, isso pode ser arrumado até anualmente. Isso porque eu vi lá no contrato, embora também não seja algo que a gente deva decidir, que estava se fazendo opção por uma sazonalização e modulação flat. E nem sempre isso é o melhor caso. Então, só estou chamando a atenção que isso não precisa estar travado no contrato. Em relação à vigência da cautelar, como é participante do MRE, no momento de déficit energético, a Eletrogóis teve seu valor de garantia física reduzida, ao mesmo tempo que passou a ter a obrigação de destinar excesso de geração ao sistema e receber pagamento pela TEL. A redução da garantia física exige a compra de laço para compensar a diferença com a exposição no mercado de curto prazo. O resultado tem sido uma liquidação desfavorável à geradora e à necessidade de aportes elevados de garantia financeira. Em face disso, parece claro que a cautelar necessita permanecer válida ainda por mais algum tempo, de modo a permitir que as partes concluam o aditivo contratual e para que os novos termos sejam analisados e anuídos pela NEL, observando-se, inclusive, o cumprimento do despacho 4.111, de 3 de dezembro de 2013, que trata da subrogação da conta de consumo combustíveis, a CCC. Esse contrato está num processo ímpio de reconsideração, mas os efeitos do despacho não foram suspensos. Então, no momento da anuência, é preciso verificar a incorporação dele para dentro do preço. Eventualmente, com a decisão do mérito, esse preço pode ser reajustado de novo. Então, isso não é um problema, mas é preciso que as decisões não suspensas sejam efetivadas. Entretanto, eu destaco que na hipótese do contrato ser rescindido, se as partes resolverem que não vale a pena continuar com esse contrato, então a cautelar perderá imediatamente seus efeitos. Então, vai ser proposto um prazo adicional de cautelar para dar tempo para o contrato ser assinado. Mas, se esse contrato for rescindido, então não faz sentido que a cautelar permaneça. Tudo exposto, creio que é importante que o prazo da cautelar seja estendido até 3 de março de 2015, devendo a Eletrogrós e a Serom, apresentarem o contrato para a anuência da ANEL até 27 de 1 de 2015. A diferença entre a cautelar e o prazo para o contrato assinado é para que a ANEL possa fazer análise e a anuência, para esse contrato gerar efeitos. A não apresentação do aditivo no prazo estabelecido ou a rescisão contratual implica em queda da cautelar e a reativação das obrigações financeiras da Eletrogrós junto à CCE. Pelo exposto e considerando que constam os processos 48.500.005143.2014, dígito 15, e 48.500.005037.2007, dígito 2, voto por alterar o prazo da validade de cautelar concedida mediante o despacho 4.251, de 29 de outubro de 2014, para 3 de março de 2015. E determinar que a Eletrogrós e a Serom concluam as negociações e apresentem o aditivo ao contrato de cumprir venda de energia para a anuência da ANEL até 27 de janeiro de 2015, sendo que a não apresentação do aditivo no prazo estabelecido ou a rescisão contratual implica em queda da cautelar à hora concedida. É o voto. Em discussão. Aqui, Tiago, só um ponto, parágrafo 22 do seu voto, mas em sua fala você já deixou claro o que diz respeito ao RED hidrológico, que por falta de informação está sendo adotado o que é posto para as usinas com cotas de 5%. Mas pelo que entendi que você falou, isso é uma informação livre que vai ser negociada entre as partes, se chegarem, isso faz parte da estratégia de risco do agente, né? Isso. Se eles chegarem a pactuar valores diferenciados... Ele pode compactuar, mas nesse caso não seria reconhecido no preço. Então, se ele optar por um RED hidrológico de 10%, metade desse RED vai para o preço, a outra metade é por conta e risco. É importante lembrar que num processo, por exemplo, de leilão de energia nova, quando um gerador escolhe por um RED, ele arca com essa exposição. O fato aqui é que, como esse risco é novo, ele decorre não da origem do contrato, mas do fato de ser interligado, é preciso dar a oportunidade, mas essa oportunidade tem que ser limitada. Porque senão ele poderia optar por um RED de 99%. E se eu fosse manter a receita dele anual, o preço iria ao infinito. Só para contextualizar melhor, o que você está falando é o seguinte, ele tem um contrato com a Serum. Esse contrato, nos modos compactuados, é 100%. Com a migração, tanto da Serum, como do agente para o mercado regulado, esse contrato que tem um montante de 100%, agora, conforme o seu voto expõe, tem uma série de outros fatores. Inclusive, a questão das perdas, que agora seria no sistema sudeste e centro-oeste, no centro de gravidade do sistema, não mais em Pimenta e Bueno, e tem um RED hidrológico também do MRE. Então, o que você está colocando é o seguinte, vai ser destinado a ele, ao invés de entregar 100%, considerando 5%, entregar 95%, que é o risco que todos os agentes têm. Se esse número for maior, ele vai ter que honrar 95% dos seus contratos, e esse decremento, ou seja, vai ser risco dele. É isso ou não? Vamos imaginar que o preço seja 100%. A energia que ele tem lá de garantia física é 38%. Então, ele tem um preço de 100% para 38%. Se eu multiplicar 100% por 38%, eu vou ter 3.800%. Agora, eu vou tirar desse 38 perdas, que é 2%, e vou tirar desse 38 um RED de 5%. Então, eu vou ter 93% só contratado, que daria 35% e 34%. Então, para ter os mesmos 3.800 de receita ano, o preço seria 107,52 centavos. Agora, se ele descontratar, não 7%, ele quer descontratar 12%, tudo bem, mas o preço vai ser 107,52 centavos. Não entendi o que você está falando. Você está fixando o preço, não o montante de entrega de energia. Não, o montante ele define. Agora, o preço vai ser no máximo, nesse nosso exemplo, 107,52. Se ele escolher um RED menor, então o preço não precisa ser tão alto. Ele cai. É claro que ainda aqui tem que colocar. Se você é ONS... Tiago, eu não sei se me escapou aqui no seu relato, mas, pelo que eu me lembro, tem uma decisão que a ANEL tomou de conceder a subrogação da CCC. Isso está no item 32. Essa decisão da ANEL está consubstanciada no despacho 4.111, de 3 de dezembro de 2013. Então, nessa decisão, foi concedida uma subrogação de 50% e disse que deveria haver rebatimento na tarifa. A empresa recorreu dessa decisão, inclusive, com pedido de efeito suspensivo e cautelar. A cautelar foi negada. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, está valendo esse despacho. Então, para que a ANEL possa anuir com o contrato e a obrigação de anuência, ela é expressa na resolução, está no artigo 6º, tem que ser atendido um comando da ANEL. Então, eu conversei já com o diretor que cuida disso, que é o Dr. Reiv, e a gente vai tentar fazer com que essa tenha uma decisão antes do prazo para apresentação do contrato. Mas, em última instância, tem que ser respeitada a decisão que foi cumprida, que tem efeitos. Então, não tem como ouvidar. A ANEL não tem como anuir com esse contrato se ela de respeitar um despacho vigino e com os efeitos em vigor. Então, como não foi dado efeito suspensivo e cautelar, para que haja anuência, tem que ser considerado esse efeito da subrogação no preço. e aí, na forma que está no voto lá. Eu imagino que, a essa altura, a SRE tenha que refazer as contas, porque eu não sei se está refletido no preço. Isso aí, eu não entrei no detalhe, porque, na verdade, o meu processo não é isso. Mas, existe uma decisão vigino, e eu chamo a atenção para ela no item 32, porque, para que isso ocorra, é preciso que a ANEL dê anuência. E não há como a ANEL anuir para um contrato que descumpra uma disposição em vigor. Pois é, isso, então, acho que agora ficou mais claro, para que não haja dúvida, porque esse empreendimento tem sido realmente um empreendimento com grandes desafios e, de alguma maneira, demandando a CCA e da própria ANEL também um conjunto de decisões, com até desencontros aqui, que tem realmente levado a uma situação indesejada. Então, para ficar claro, porque se não submete um aditivo que não atende as condições, claramente a área não pode anuir com um aditivo que não retrate o que está em vigor. Portanto, o que a ANEL decidiu e está consubstanciada nesse espaço mencionado no item 32, significa que aquela subrogação que foi reconhecida como a decisão tomada tem que repercutir no preço. E essa está vigente. É evidente que se o recurso for analisado em tempo e essa decisão vier a, esse recurso vier a reformar, eventualmente, a decisão tomada lá atrás, é evidente que aí o novo aditivo incorpora isso. mas com a decisão, então, vigente à época de submeter o aditivo, claramente o aditivo tem que atender todas as condições vigentes, inclusive essa de repercutir a subrogação no preço. Para que isso fique claro, para que não venha depois alegar, ah, submeteu o aditivo, mas isso não estava decidido. Não, isso está decidido. Aliás, já deveria ter feito. A própria decisão, ela aprova o aditivo quarto. É engraçado. A decisão é assim, está aprovado o aditivo quarto. Então, eu imagino que, uma vez aprovado, ele deve ter sido assinado e gerado efeito. Mas, de toda forma, o prazo que eu estou sugerindo, ele vai até 27 de janeiro, exatamente, para permitir que a gente tenha, a própria ANEL tem um tempo aqui, a primeira reunião nossa é no dia 20 de janeiro. Então, esse contrato, nos termos em que está, e as minutos que eu vi, ele poderia ser assinado em uma semana. Mas, estou dando um prazo de quase 60 dias, para dar tempo para a ANEL também se debruçar sobre a questão da subrogação. É claro que, não estou colocando um limite de tempo alto imposto à diretoria, porque não se pode decidir nada de maneira soldada. Mas, como a gente está perto do final do ano, então, eu acho que é justo não exigir que ele assine esse contrato nas próximas semanas, dar um prazo um pouco maior. É, o prazo é um limite, né? Evidentemente, bem-vindo, se conseguirem fazer um prazo menor. E a área aqui, que tem essa responsabilidade, é a senha. A anuência vai ser dada, a análise vai ser feita pela SEM, que é quem cuida dos contratos. Mas, o valor da CCC precisa da interação com a SRE. Ok, mas a área responsável por anuir com o contrato é a SEM, portanto, ela tem que estar atenta a isso. O Fred está ali concentrado no celular, mas está ouvindo o que eu estou falando. Ou não, né? O Fred, eu estou dizendo aqui, só para segurar que você tenha compreendido bem, é que essa anuência, esse contrato, será feita por você, não é isso da SEM. E o que nós estamos aqui reforçando é que, ao analisar com vista a anuência, aquele comando já vigente, de repercutir a subrogação que foi concedida, tem que estar presente. o que é recomendável é que já com antecedência devida já se faz os cálculos para quando ele submeter, a gente já ter condições de anuir com a brevidade que for possível. Porque os demais aspectos que agora estão sendo decididos, eu acho que está claro na disposição, mas aquele lá envolve um cálculo, certamente uma interação com a própria empresa. É isso? Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por alterar o prazo de validade da cautelar concedida mediante despacho 4.251 de 29 de outubro de 2014. Esse novo prazo, então, passa para 3 de março de 2015 e determinar que a Eletrogóis e a Seron concluam as negociações e apresentem o aditivo ao contrato de compra e venda de energia e mencionada a PCH-012 para a anuência da ANEL é o contrato Seron, desculpa, Seron bar DT 93-2004 PCH-012 para a anuência da ANEL até 27 de janeiro de 2015, sendo que a não apresentação do aditivo no prazo estabelecido ou a rescisão contratual implica em queda da cautelar concedida. Naturalmente, não precisaria dizer, mas aqui eu acho que vale reforçar que se alguma dificuldade houver entre as empresas, a ANEL pode mediar, pode ajudar no processo. O que nós queremos é, finalmente, uma solução para essa assinatura do contrato. Então, como já tem sido a postura da ANEL, do relator em particular, de buscar essa questão, então, se houver necessidade da ANEL colaborar no processo, estamos aqui à disposição. próximo vídeo. Tchau. Tchau.